E aí, Manoel? Oi! Tá com chifre? Não, por quê? Ah, não, tô morrendo de dor de cabeça. Dor de cabeça? É. Por que que houve dessa vez? Acordei morrendo de dor de cabeça. Oi, tem uma receita boa para ti. Como é? Minha mãe, você quer saber a receita? Sabe o que você vai fazer? Eu tenho que fazer o quê, Manoel? Você pega dois ovos Hum... E passa na testa. Dois ovos na testa? É, passa dois ovos na testa, mas olha que é uma beleza. Tenho certeza? É o... Qual que é o ventinho? O que é o ventinho? Ai, eu peguei aqui. Manoel, pai! Tá dormindo, homem? Não, é de almoço, como é que é o ventinho? E aí, foi a receita que eu te falei? Passou dois ovos na testa? Não consegui fazer, não. Oxe, por quê? Só consegui esticar teu peito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.